E aí turminha do YouTube, beleza? Tamo aí pra mais um vídeo aí ó, bem-vindos ao Emulation Channel É, e hoje eu tô trazendo pra vocês aí ó, o vídeo muito pedido aí ó, por muitos inscritos aí ó E até lá no grupo do WhatsApp lá do Emulation Channel É, vai ser pra vocês estarem decriptando aí ó, os jogos de Nintendo Switch aí ó Pra vocês estarem rodando no Wii U e no Rio GNX aí ó É, muitos de vocês aí pediram e hoje eu tô trazendo aí pra vocês aí ó É, lembrando aí que eu peço que vocês deixem o like aí ó, assinem o canal aí ó É, curtam, compartilham aí ó É, e também, é, demorou um tempinho pra me tá gravando esse vídeo aqui pessoal Porque eu tive que gravar várias vezes aqui porque, é, eu tava sempre errando em algumas partes aqui É, e eu peço também que vocês, é, deixem o like aí ó, pra ajudar mesmo aí ó Porque foi muito complicado aí pra mim tá gravando esse vídeo aí que eu tive que errar várias Eu tive que errar não né, eu errei várias vezes aí no vídeo aí É, vocês me desculpem mesmo aí ó É, e vamos pra o vídeo aí ó É, pra vocês estarem decriptando os jogos de Nintendo Switch aí, vocês vão precisar do Hacking, é, Hacking Gui É, é, vocês vão fazer o download dele aqui ó Ele foi feito pelo Simon aí ó Vocês vão fazer o download dele aqui ó, Hacking, é, Hacking, é, Hacking Gui Na versão 0-3a.zip, vocês vão fazer o download dele E feito o download dele, vocês vão vir cá e baixar o Hacking Toes na versão 1.1.0 aí ó É, pra Windows aí ó, ponto zip É, feito o download desses dois arquivos aqui ó Vocês vão puxar ele pra área de trabalho ou pra algum lugar de sua preferência aí do seu desktop aí ó É, no caso aqui eu puxei pra área de trabalho mesmo pra ficar mais fácil até na hora de eu gravar o vídeo aí ó É, feito isso vocês vão extrair o Hacking Toes Gui aí ó Extraiu Vocês vão abrir o Hacking Toes aí ó, pronto Vocês abriu ele, vocês vão puxar esses arquivos aqui pra cá ó O Hacking Toes e as DLL dele pra dentro da pasta do Hacking Toes Gui Puxou E... E feito isso pessoal, vocês vão ter que baixar as duas case datas aí ó Eu vou tá deixando o link dela na descrição pra vocês Que no caso são esses dois, esses duas case datas aqui ó Essa Key Data aqui ó E essa Key Online Data Eu vou tá deixando o link delas na descrição pra vocês É, vocês vão puxar ela pra dentro da pasta do Hacking Toes Gui aqui ó Eu vou tá deixando o link delas aí na descrição pra vocês Porque, pra quem não sabe aí, essas duas É, Key Datas aqui são pra vocês terem descreptando os jogos aí ó De Nintendo Switch Sem elas aí ó, vocês não vão conseguir tá decreptando os jogos de Nintendo Switch aí ó É, feito isso aqui ó Essa parte do Hacking Toes Gui que já tá pronta já Vocês vão clicar aqui em executar o Hacking Toes Gui Lembrando pessoal, que não executem esse arquivo aqui ó O Hacking Toes Vocês vão executar esse Hacking Toes Gui aqui ó Esse outro aqui ó Não precisa de vocês estarem mexendo com nada não pessoal É, aí já tá a interface do Hacking Toes Gui É uma interface bem amigável mesmo É, agora pessoal, a única coisa que vocês vão ter que tá mexendo aqui ó É, vão vir cá ó, extrair XCI Vocês clicam aqui ó E aqui ele tá pedindo onde é que tá o diretório do arquivo .xci É, no caso aqui eu já tô com o jogo aqui na área de trabalho já ó Eu baixei ele no formato Hacking Eu vou, eu vou clicar aqui ó pessoal Ó, pra extrair ó Aqui pra vocês verem ó Eu vou extrair, extrair aqui ó Pra ele extrair o arquivo .xci Aí ó, como vocês podem ver ó .xci Vamos esperar ele descompactar o arquivo RAI Que no caso é o jogo aqui No caso o jogo que eu vou tá decriptando aqui Pra mostrar pra vocês que é o 1, 2, 1 O Shiwi que aí ó Que é um joguinho de dança Pro Nintendo Switch aí O console da Nintendo É, feito isso aqui ele tá pedindo o diretório aqui ó Da onde é que tá a pasta com o arquivo .xci Eu vou clicar aqui em OP No caso aqui tá na área de trabalho minha aqui Vai depender de onde que vocês colocaram aí ó Ele vai pedir o diretório Vocês dão pra ele o diretório É, aqui tá aqui ó 1, 2, 1, shuik Eu vou abrir aqui ó Ele vai pedir o arquivo .xci Vocês clicam nele aqui ó Pronto E aqui ele tá pedindo O O nome da pasta Então no caso aqui vocês vão fazer isso aqui pessoal ó É, vocês vão vir cá e copiar esse Esse último arquivo aqui ó Esse último nome quer dizer Copiou Vocês vão clicar aqui ó Colar Pronto Aí vocês vão clicar aqui e dar um start aqui ó E ele vai extrair pra dentro dessa pasta aqui ó Como vocês podem ver ó Ele já extraiu os arquivos já ó Ele extrai pra dentro da pasta do Hackintosh de Wii aí ó E como vocês podem ver ó É, feito isso aí Depois de terminar esse processo Vocês vão fechar isso aqui E vocês vão vir cá e extrair o NCA Feito isso pessoal Vocês vão Colocar nessa opção aqui ó Generation Emulator React Fold Vocês deixam essa opção marcada aqui Ele vai pedir o diretório aqui ó É, do formato aqui no .nca Vocês vão clicar aqui em op Vocês vão vir cá ó No caso aqui eu coloquei na área de trabalho Vai depender de onde que vocês vão colocar aí ó 1, 2, 1 não Desculpem aí pessoal Hackintosh Vocês vão vir cá na pasta 1, 2, 1 aqui Ou de qualquer outro jogo de Nintendo Switch O processo que eu tô fazendo aqui Vale pra qualquer jogo pessoal É, vocês vão vir cá na pasta Secure E aqui pessoal Vocês vão escolher o arquivo maior Aqui ó Dessa pasta aqui ó Que no caso é esse arquivo aqui Que é o maior arquivo da pasta 1.37GB .nca É Sempre vai ser o arquivo maior pessoal Nunca se esqueçam disso aí ó Vai ser sempre o arquivo maior Dentro da pasta Secure Vocês vão clicar aqui ó Ficou E aqui vocês vão escolher aqui ó Pessoal ó Pra Qual emulador que vocês vão querer Tá decriptando o game aí ó No caso aqui eu vou decriptar pra Ryuji Feito isso aí ó Vocês vão colocar Um parênteses aqui ó E vão escrever Ryuji N Fecha parênteses E feito isso pessoal Vocês vão clicar aqui ó Em Start E vocês vão esperar aí ó Que ele vai tá Decriptando o jogo aí ó Pronto Ele decriptou o jogo já E pra Decriptar o jogo aí pra Ryuzu É o mesmo processo Vocês vão clicar aqui em Ryuzu Vocês vão vir cá ó Apaga Apagar esse arquivo aqui ó O arquivo não O nome Vocês vão escrever aqui ó Ryuzu Pronto 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 Decriptou o jogo Vocês já podem fechar Aquela 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 parte lá Vocês já podem fechar o Hackintosh aqui Fechou ele Vocês vão vir cá dentro da pasta do Hackintosh aqui ó Depois que vocês extrairem os arquivos aí ó Se vocês quiserem Vocês podem tá vindo cá e excluindo essa pasta aqui ó E essas duas pastas aqui ó Com os arquivos aqui ó São esses aqui que são os arquivos do Ryuji NX Pro emulador Ryuji NX tá Reconhecendo o game São esses arquivos aqui ó E pra O emulador Ryuzu São esses arquivos aqui ó São totalmente diferentes os arquivos pra Cada Cada emulador E agora eu vou tá mostrando pra vocês aí ó Pra vocês estarem executando No Ryuji NX aí ó Vocês vão vir cá ó Na pasta do Ryuji NX aqui ó Deixa eu só Aqui ó Achei o Ryuji NX Então o que vocês vão fazer pessoal Pra vocês estarem executando ele no Ryuji NX Vocês vão pegar essa pasta Puxar ela pra dentro da pasta do De onde tá o emulador aqui ó Onde tá o executável aqui ó .exe Pronto Puxou Aí como vocês podem ver ó Ele já tá lendo Os arquivos já ó Do game Como vocês podem ver Ele já tá lendo Já tá lendo os arquivos aí do jogo Que nós acabamos de decriptar aí ó Lembrando pessoal Que o processo aí vale pra qualquer Vale pra qualquer jogo do Do Nintendo Switch aí ó Pros emuladores Aí como vocês podem ver ó Lembrando pessoal Que eu vou tá deixando também na descrição aí pra vocês aí ó A pasta aqui ó Compartilhada aqui ó Compartilhada aqui com vários Arquivos XCI ó De game de Nintendo Switch aí pra vocês aí ó Vocês podem vir cá e baixar qualquer jogo de Nintendo Switch aí pra vocês aí ó Pra vocês estarem testando nos dois emuladores aí ó O Ryuji NX E o Ryuzu emulador Eu vou tá deixando aí tudo na descrição pra vocês Aí como vocês podem ver ó Rodou tranquilo Funcionou de boa É só vocês fazerem o processo aí Do jeito que eu mostrei pra vocês aí ó Que vocês vão decriptar qualquer jogo de Nintendo Switch aí ó E como vocês podem ver ó Vocês me perdoem se eu errei alguma coisa no vídeo aí Eu peço que vocês Me desculpem mesmo se eu errei alguma coisa aí pessoal É porque a gente fica meio Meio nervoso ou alguma coisa assim Na hora de tá gravando Mas Eu espero aí que tenha ajudado vocês aí ó Todos vocês nesse vídeo Pra quem tava com problemas aí E dificuldade aí pra tá decriptando os jogos de Nintendo Switch aí Pros emuladores aí ó O Ryuzu e o Ryuji NX E eu peço também pessoal Que vocês deixem o like aí ó Assinem o canal do Do Emulatron Channel Curtam aí Compartilham aí Em todas as redes sociais aí ó Com todo mundo aí ó Pra todo mundo tá Aprendendo a A decriptar os jogos de Nintendo Switch aí ó E tirando as dúvidas de todo mundo aí ó Pra quem tava conseguindo tá Decriptando os jogos de Nintendo Switch aí ó Pra rodar nos Dois emuladores aí ó Da atualidade aí ó É E eu vou ficando por aqui pessoal ó Os links aí vão tá todos aí na descrição aí ó Eu espero muito aí ó Que vocês deixem o like aí ó Que Vai fortalecer demais mesmo ó E assinem também o canal aí ó Pra gente tá batendo a meta aí De mil inscritos aí no canal aí ó Eu conto com vocês aí ó Pra gente tá batendo essa meta aí Do canal aí ó O canal Emulatron Channel aí ó Tem muita coisa mesmo Muito conteúdo mesmo no canal aí ó Nós tamo sempre na frente aí ó E eu vou ficando por aqui pessoal ó Até a próxima ó Eu fui E aí E aí E aí